Oi gente, tudo bem? Olha só quem tá aqui, Bassanio, e hoje eu tô nas comemorações natalinas. Um abraço natalina, beijo natalinas! O vídeo de hoje aqui do Bassanio Reage, a gente começa agradecendo. Obrigado por você que tá assistindo a gente, muito obrigado de coração. E vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Ai mãe, meu cabelo tá horrível. Mas o que aconteceu? Eu não consegui tomar banho direito, quase não saía água. E quando saí era tão quente, mas tão quente, que eu acho que eu tô com mais queimaduras de terceiro grau. Que exagerado. Exagero. É sério. Exagerado. Eu não sei mais como salvar esse cabelo, ainda bem que existe boné. Calma, senta aqui que eu pentei enquanto a gente assiste um filme. Olha só o que eu preparei. Eu achei que fosse o leão. Uma hora eu falei, é o leão, gente? Não é o leão. Hum, que delícia. Eu não sei se tá tão gostosa quanto o da... Quanto a da sua avó. Mas eu me esforcei, tá? Valeu. Eita. Será que quebrou? Não, espero que não. Amor de Deus, não foi só um estalo. Eu acho que tá tudo bem. Vai. Nossa, mas tá um ninho mesmo, hein? Esse cabelo. Olha só isso. Eu avisei. Nossa, filha. Júlio, Júlio, Júlio. É a menina, a Julieta. Com os cabelos bagunçados. Ela não é careta. Próximo vídeo. Brincos novos? Ah, você reparou. É. Bonitos. É? Bom gosto. Chiques. Pra mim é surpresa, sim. É? Bem chiques. Olha. Foi o Mauro que me deu. Hum. É impressionante, né? As falsificações estão cada vez mais perfeitas. Não, não é falso, não, Valcia. É de verdade. Ele até comprou, acho que aqui na joalheria do Boulevard. Ah, deixa eu ver. Ah, devagar. Ai. Isso não são joias, Thelma? Como não são? Sabia? São, são, são. Querida, isso é zircônia. Parece caro, mas não é. Zirco. Que circo. Circo. É de zircônia essa? O que que é isso? Hum? Ah, é? Se bem que você não liga pra isso, né? Uma pessoa mal resolvida. O nome disso é uma pessoa mal resolvida. Porque a pessoa que tá de bem com a vida, tá feliz, não vai querer atrapalhar a vida do outro. Entendeu? Dona Glaucia, eu espero que a senhora tenha uma vida muito boa e que a senhora comece a ser grata pela vida que a senhora tem. Sabe? Uma moça que, graças a Deus, tem tudo o que quer. Tem, poxa, tem condições. Tem, poxa, tem um teto pra morar, tem uma mesa pra comer, tem comida pra comer. Olha aí, que benção. Próximo vídeo! Você tem controle, Lívia, e você não vai falar com ele. Você tem controle, Lívia, e você não vai falar com ele. A pilha do controle acaba de acabar. Alex! Vem cá. Por que você tá me ignorando? Só eu posso fazer isso. Rrrratinho! Que história é essa agora? Só tô fazendo o que você pediu pra eu fazer. E quem disse que é pra você fazer o que eu te pedi pra fazer? Não entendi, foi nada. É pra fazer ou não é pra fazer? Nesse caso aí, desse casal, a gente tem que agradecer um pelo outro, tá? Melhor eles agradecerem que tem um ou outro. Ficarem juntos aí pra sempre. Próximo vídeo! Ela é bonita, gente boa. Eu acho que é por isso que a gente combina, entendeu? Porque ela é tipo eu. Nossa! Liga o Bluetooth aí que eu vou te passar um pouco do Semana Call porque, nossa, eu tô precisando, hein? O que foi? Vai falar que eu não sou nem bonito, nem gente boa. Vamos agradecer também pela humildade do Alex. Que é sempre bom ser humilde, né? Assim, modesto também. Mas assim, ele é um menino bonito, engraçado, carismático. Então tá certo. Também tem que se valorizar, não é mesmo, Alex? Tá certo. Mas calma, não se valoriza tanto assim também, não. Que aí pode parecer errado, né? Mas agora eu vou dar uma colher de chá. Vamos então aos tweets da semana. Segue só! Arroba a Romeu e a Julieta. Tem gente que junta dinheiro pra fazer um pé de meia. O Bassanio junta o dinheiro dos outros com o pé de cabra. Gente, que fique bem claro, não fui eu Bassanio. Foi o Basílio, meu irmão gêmeo. Tá vendo? É totalmente diferente. Próximo tweet! Aninha Lima, Sandy, Paula Abraccio e Paulina Martim. Tão diferente. Esqueceu também da nossa queridíssima Larissa Manoela em cúmplice de um resgate. Também faltou ela. Próximo tweet! Romeu e a Julieta. Amarem se... Amarem se sentindo em casa. Foi genial, genial. Vocês não perdoam nada, né? Nossa, meu Deus do céu. Bom, gente, tinha que acabar com esse que foi sensacional. Bom, eu sou o Bassanio e se você quiser me acompanhar, você pode assistir a novela A Infância de Romeu e Julieta. Aí você vai entender melhor sobre esses tweets, também sobre os vídeos. É só acompanhar de segunda a sexta, sempre às 8h45 da noite, no SBT A Infância de Romeu e Julieta. Foi genial. É o que eu tô fazendo mal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.